Música Quando estou de férias, passo bastante tempo no computador Principalmente no Facebook E saio com os amigos Lá à praia, muita praia nas férias é sempre praia Passamos às noites na morga E depois nas aulas Estudar Estudar muito também E agora estamos a habituar-nos a uma nova vida Tudo é, tudo altera tudo É muito diferente estar a trabalhar que estar de férias Porque eu quando estou de férias Só trabalho E quando estou Na época espelar Eu trabalho, estudo e tenho que organizar muito bem o meu dia a dia Para que consiga fazer tudo isso A minha diferença é que O tempo de férias, há menos que fazer Embora haja mais que fazer Mas há menos que fazer em relação aos alunos O tempo de alunos É pior porque há muito risco Os alunos fazem muito bom São péssimos Eu não vivo em Coimbra E portanto uma das grandes diferenças que eu noto É o facto de ter que me deslocar E de fazer muitas viagens O que conforme vocês compreendem Torna a minha vida bastante cansativa Depois também os ritmos de trabalho São completamente diferentes Durante as férias evidentemente que eu não paro de trabalhar Aliás, nesta profissão é difícil pararmos de trabalhar Até porque muitas das nossas leituras e atividades de lazer Acabam por se confundir um pouco com o nosso trabalho Mas durante as férias nós fazemos isso com um ritmo que entendemos Podemos parar quando queremos Podemos intercalar com outro tipo de atividades Durante o período de aulas isso não é possível Há uma parte da semana que está sempre afeta às aulas Com ritmo próprio E depois o resto do tempo é para gerir As atividades ligadas com as aulas E também, enfim, algumas das minhas atividades particulares As diferenças que eu sinto no meu dia-a-dia Nas férias e agora em tempo de aulas é o ritmo O ritmo é completamente diferente Enquanto eu nas férias tenho uma maior liberdade Para fazer aquilo que quero e aquilo que gosto Quando estou em aulas Vejo o meu tempo um bocadinho mais condicionado Ou seja, não me posso dedicar tanto aos meus hobbies Não é? E vejo muito mais... Como é que é a dizer? Obrigada a fazer os meus deveres Não é? As expectativas? Acho que a primeira de todas é passar de ano E como estamos no primeiro ano de ensino superior É habituarmos, é conhecermos novas pessoas E criarmos revelações e termos boas notas Tenho muito pelas expectativas Até por ela, pronto, não sei Mas penso que vai-se esforçar Vai ser muito bom Vai ser muito boa Aprender muito, muito, muito E cada vez mais na área onde estou inserida Que é o jornalismo, pronto Acho que não vem nada pior Cada vez que entram, vem pior Nós devemos ser sempre otimistas Porque todos nós sabemos que o clima social e económico do país Não é exatamente aquilo que nós sonhávamos Aliás, não é só no país Não é? É um fenômeno global E, portanto, as adversidades tendem de facto a ser muitas E todos nós sentimos isso no nosso dia a dia Contudo, acho que quando começamos um novo ano letivo Devemos sempre tentá-lo começar com a energia relegurada Com expectativas elevadas Porque muito daquilo que nós fazemos Também nos pode dar alguma gratificação diária Independentemente das gratificações externas Que nós sabemos que, enfim, às vezes ficam um bocadinho a desejar Este ano, a nível académico é superar-me a mim mesma Manter uma boa média Conseguir fazer muitos mais cursos E ser muito mais bem sucedida neles Aproveitar ao máximo o tempo que tenho Para fazer coisas novas, para aprender mais A nível pessoal, pretendo, sei lá Aproveitar-me um bocadinho mais Dar mais tempo a mim mesma E penso que é isso O que está a gostar mais é mesmo acordar cedo Porque nas férias estávamos habituadas a dormir até às horas que nos aprecia E agora, sete da manhã, já estamos a vir para a escola Pronto, para apoiar a casa, o sítio, pronto Uma vez que as residências dizem que estão super metadas O que está a gostar mais é ter aulas de manhã e de tarde Era bom só ter aulas de manhã ou ser de tarde Para conseguir gerar melhor a minha vida profissional Gostar a gostar mais que os alunos que têm um bocadinho falta de civismo Porque têm cinzeiros, põem tudo para o chão Deixam as mesas todas sujas e não as encontram muitas vezes Da maneira como eles as deixam E está pessoal O que me está a gostar mais é Este período de adaptação é sempre um ritmo completamente diferente E particularmente no meu caso Eu tenho uma concentração de aulas muito grande durante o primeiro semestre E, portanto, foi de repente passar de dias em que eu poderia dispor do meu tempo Para dias em que estou aqui desde de manhã até à noite Ou seja, a maior parte das minhas aulas acabam às dez e meia da noite Portanto, conforme vocês compreendem Facilmente eu estou aqui doze ou quatorze horas Aliado ao facto de que o clima também não tem ajudado, sinceramente As nossas instalações estão preparadas parcialmente para este clima Portanto, torna as tarefas mais cansativas ainda E para além disso também os meus alunos têm andado Legeramente interessados noutro tipo de atividades Portanto, tem havido aqui alguma instabilidade Que torna-te um bocadinho mais cansativo Como apanhar esse ritmo? Como acabamos de sair de três meses de descanso De não fazer nada É muito difícil conseguir apanhar aquele ritmo, como eu disse É muito difícil de conciliar tudo aquilo que nós fazíamos nas férias E agora temos que fazer quando estamos em tempo de aulas É difícil gerir o tempo O facto de conhecer as pessoas novas Somos calouras e não conhecíamos ninguém As prazes foram bons momentos para nós que nos conhecermos E acho que foram bastante divertidas Eu, pelo menos falo para mim, adorei as prazes até ao momento E conhecermos os outros recursos São assim, espetaculares E até as cadeiras também Pelo menos as que tivemos até agora Parecem ser bastante interessantes Gostei da cidade Gosto de, pronto Mesmo das pessoas Achei que nos acolhiam bem Que nos recebiam muito bem Isso gostei Gosto mais É mesmo aquilo que há pouco referi na outra questão É que vou ter aulas muito direcionantes para aquilo que eu quero Que é mesmo o Parai do Jornalismo O que estou a gostar mais É que na entrada dos alunos são bem educados Pelo menos conhecem as pessoas com um bom dia e boa tarde E são, quer dizer, a gente faz uma preparação de qualquer planeta Eles aceitam Enquanto outros já caem ano É muito difícil Sim, eu gosto sempre do início do ano leitivo Porque conforme lhe disse há pouco É uma questão de expectativas Para mim a passagem de ano não é no dia 31 de Dezembro É nesta altura Portanto os meus anos funcionam por anos leitivos Não por anos civis E portanto acho que há sempre um renovar de expectativas Ver novos alunos, novos desafios, novos temas de trabalho Até novas dificuldades, não é? Porque isso todos nós sabemos que fazem parte da vida E portanto obriga-nos sempre a pensar Bom, enfim, é um ano mais um ano E portanto deve ser diferente E é com essa energia que eu tenciono continuar Pelo menos durante os próximos meses Depois já não prometo ter tanta O regresso às aulas é sempre uma novidade Porque nada é igual, não é? Cada ano traz sempre alguma coisa de novo Algo diferente Então este ano, como já estou no segundo ano Estou mesmo a divertir-me Estou a adorar, estou a amar Estar muito mais confortável com professores, com colegas É muito confortável este segundo ano E então é isso que eu estou a gostar É que já não tenho aquela preocupação que tinha no ano passado Ai ai ai, as aulas estão a começar Estou numa escola nova Estou a ter disciplinas que nunca tive antes É tudo muito mais específico Este ano está a ser bom As aulas podiam ser só de tarde? Olha, as praxes más não deviam desistir Nada, eu não me dava nada Mas está tudo bem assim, pronto Só o facto, na verdade, de ter que ter aulas manhã e tarde Porque implica que eu tenho que Na vida provisional Tenho que prejudicar a minha vida provisional Em favor aqui da vida académica Deixar tomar tantas escolas Uma distribuição se calhar mais equilibrada dos horários de aulas Gostaria de ter um horário mais alargado Com o devido espaço para estar com os meus alunos E poder conversar com eles com calma sobre cada um dos trabalhos Gostava de ter turmas que se calhar se dividissem Que fossem um bocadinho mais pequeninas Porque podia ter cada grupo a trabalhar comigo num projeto de investigação Porque isto que eu lecione Pelo menos este semestre Cada um de vocês iria trabalhar de uma forma mais particular E, bom, enfim Por muito que me custe De facto, as aulas à noite São um bocadinho cansativas Depois de um dia de trabalho Que começa de manhã De facto, gosto muito dos meus alunos Mas gostaria, se calhar, mesmo sendo em pós laboral Terminar um bocadinho mais cheia Não tem nada Uh! Tanta coisa! Se eu pudesse mudar, olha Primeiro mudava... referente a ESEC Referente a ESEC mudava as instalações A duração das aulas, o horário... Mudava... Mudava a forma como certas cadeiras são lecionadas Porque nem sempre Os docentes são indicados para a disciplina E vice-versa Nem sempre a disciplina se adequa ao próprio docento Porque cada pessoa é diferente E as suas competências são diferentes Os gostos, os interesses, a forma como se dá As aulas... Mas... O que é que eu mudava? No ensino superior em geral Nas aulas em geral Acho que o tempo de aulas é demasiado curto Por mim... Eu cortava um bocadinho nas férias Porque... Três meses, quatro de férias É um bocadinho exaustivo Eu falo por mim... Eu chego ao fim de dois meses E já quero estar... Trabalhar, basicamente Eu gostei É sobrenatural Amém.